Vida, só me diz aonde, vamos trombar, só você sabe me andar, só você Vida, só me diz aonde, vou te encontrar, aonde vou te empurrar E se pagou o jeito que me atacar, não dá de sua força Tua paixão que te nessa senta na força Tua paixão que te nessa senta na força Vida, só me diz aonde, vamos trombar, só você sabe me andar, só você Vida, só me diz aonde, vou te encontrar, aonde vou te empurrar E se pagou o jeito que me atacar, maldade sua doce Tua paixão que te nessa senta na força Tua paixão que te nessa senta na força E se pagou o jeito que me atacar, maldade sua doce Tua paixão que te nessa senta na força Tua paixão que te nessa senta na força E se pagou o jeito, só me diz aonde, vamos trombar, só você sabe me andar, só você Vida, sempre diz aonde, só me diz aonde, vou te encontrar, aonde vou te empurrar E se pagou o jeito que me atacar, maldade sua doce Tua paixão que teаются na força Tua paixão que te nessa senta na força Tua paixão que te nessa senta na força E se pagou o jeito que me atacar, maldade sua doce E se tá com jeito que cê tá maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada doce Tô apaixonatinho nessa sentada que cê tá eu, tô sim E se tá com jeito que cê tá maldade sua, tô sim Tô apaixonatinho nessa sentada doce Tô apaixonatinho nessa sentada que cê tá eu, tô sim